Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a você que está chegando pela primeira vez, muito obrigado por sua visita, a você que já é inscrito, muito obrigado por mais uma visita. Eu sou Luiz Trindade, sou eletricista e gosto de me apresentar como apaixonado por comandos elétricos. Pessoal, essa lógica de hoje vai ser uma lógica auxiliar, é dando seguimento a alguns vídeos que eu tenho feito aí, só com a parte auxiliar do comando, mas fazendo passo a passo. No caso de hoje vai ser uma chave compensadora com reversão, só o comando auxiliar em três partes. Beleza? São vídeos voltados para aquela pessoa que está fazendo o curso, que terminou o curso, ou que tem uma noçãozinha de comando e precisa pegar mais alguns detalhes. Não é um vídeo feito já para quem é profissional. Quem é profissional e quiser assistir, bem-vindo também, fique conosco aqui que você vai gostar. Mas é um vídeo voltado mais para quem realmente quer aprender, quer ver como funciona. Porque o vídeo vai ser só com a parte de auxiliar. Porque como é uma chave compensadora, se você for pôr a parte de potência e a parte auxiliar, vai ficar muito cheio a tela. E para você que está querendo pegar a noção do comando auxiliar, não é legal. Beleza? Então vamos para... Bem simples, não é com duplo bloqueio, eu não vou pôr o relé de fase. Deixar bem simples mesmo para você entender. Porque uma vez que você entender como funciona, você mesmo vai saber quais são as outras partes de segurança que cabem no comando. Vamos ao que interessa, vamos direto ao vídeo. Então vamos pegar aqui uma fase. Pegar uma fase e já deixar ela aqui. Pegar um neutro e já deixar aqui embaixo. Já que aqui no caso de cima a gente não tem duas fases juntas. Está vendo? Tem uma fase separada, o neutro separado, o aterramento separado e fase neutro. Se eu for botar aqui fase neutro, eu vou dar a volta em tudo isso com o neutro. Então eu pego uma fase e um neutro e já deixo aqui separados. Beleza? Vamos buscar agora aqui um disjuntor unipolar. Aí o comando vai ser a 220 do mesmo jeito. Mas você faz de conta que seu comando está sendo feito em uma rede 380, onde 220 é fase neutro. Beleza? Então eu já peguei aqui uma fase, já peguei um disjuntor, o neutro já está aqui embaixo. E agora eu vou pegar a proteção do comando, que vai ser o 9596, do relé térmico. Pronto. E agora eu vou pegar aqui um contato NF para ser o nosso contato desliga. Pronto. E agora eu vou pegar um contato NA para ser o nosso contato liga. Vou pegar um outro contato aqui, NF para ser o bloqueio, né? Para ser um bloqueio, você já vai ver porquê. Já vou pegar aqui uma bobina. Vai ser a bobina. A nossa primeira bobina aqui. Pronto. Só nomear já a linha de fase neutro para eu ter uma noção aqui do alinhamento. Pera aí. Linha. 220 E L1, que é fase 1. Deixa eu ver o DTM também aqui para ver se eu estou legal. DTM É disjuntor termomagnético. Comando. Tá bom. Ok. Deixa eu ver aqui o neutro. A linha do neutro aqui também. Linha. 220 também, né? Porque vai ser o neutro. E N, 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 N. Ok. Tudo bem. Beleza. Então, fiz a primeira linha aqui. Digamos que essa linha aqui é para partida no sentido horário. Deixa eu criar aqui agora a partida no sentido anti-horário. Pronto. Vou criar aqui agora... Vou criar aqui agora... Opa, beleza. Vou criar aqui agora o sentido anti-horário, né? Que é o que eu estou criando. Vou botar aqui agora o bloqueio. Criar aqui agora... Vou botar uma bobina. Uma bobina. Pronto. Botei uma bobina. Agora eu vou botar aqui já dois... Dois push-bottom aqui. Vou botar o ligo, o desliga. E outro liga que são... Como é uma bobina? Eita, nós... Essas porcaria ficar... Pronto. Tá aqui. Beleza? Já criei um bloco de contato aqui. Botar um bloco do térmico aqui. E já vou explicar pra você... Por que esse bloco do térmico precisa estar aqui. Porque esse contato aqui... Ele só aciona com esse bloco aqui. Se não tiver esse bloco... Se você clicar só em cima dele... Se não tiver o bloco... Ele não funciona. Então você precisa ver esse bloco. Beleza? Então vamos já... Nomear esse bloco. Como ele é térmico... Vamos dizer que ele é E. E ele é motor. Pronto. Motor. E... Ok. Beleza. E aqui vamos dizer que ele é o mesmo endereço. Ele é E. E ele também é motor. Pronto. Tá aqui. Beleza? E aqui? Aqui vai ser botão desliga. Então ele vai ser S1. Ele vai ser S1. Ele vai ser Stop. Pronto. E quem é ele? Ele vai ser vinculado a esse Push button aqui. Que vai ser vermelho. Vai ser S1. E também vai ser Stop. Pronto. Desliga. Ele é Red. Pronto. E esse aqui? Esse aqui vai ser o botão liga no sentido horário. Então ele vai ser o S2. S2. E ele vai ser Start. Ele é 13 e 14. Opa. Start. Start. Pronto. E esse aqui é correspondente a ele. Vai ser verde mesmo. Vai ser o S2. E ele vai ser o Start. Pronto. Aí continuando aqui. Esse aqui vai ser o selo desse contator. Como esse contator vai ser o KM1 direita. Então esse aqui é o 13 e 14. Ele já é 13 e 14. De KM1. Que é a partida sentido direita. Pronto. 13 e 14. E esse aqui? Esse aqui vai ser o botão liga 2. Então ele vai ser correspondente a isso. Então ele vai ser o S3. E ele é verde também. E ele é Start também. Pronto. Então eu vou nomear ele também como Start logo. Ele é o S3. E é o Start também. Pronto. E esse aqui é o selo desse contator aqui. Esse aqui vai ser o selo dele. Esse vai ser o KM2 direita. Então esse aqui ele é o 13 e 14. KM2. Não. Direita não. Esquerda. Esse aqui é a esquerda. Oxa. ESC. Pronto. 13 e 14 de ESC de KM2. E esse aqui? Esse aqui é o contato dessa bobina de travamento. Quando essa partida no sentido esquerda entra, corta essa partida por aqui. Quando a esquerda entra, corta a direita. E quando a direita entra, corta a esquerda. Então esse aqui é 21 e 22. KM2. Esquerda. Pronto. 21 e 22. Esse é desse contator. E esse aqui? Esse aqui vai ser 21 e 22. Mas eu não botei 21 e 22. Eu deixei lá 13 e 14. Tá vendo? Eu vou ter que voltar lá. KM1. Tem que voltar lá. Direita. Eu nomeei, mas não puxei o 21 e 22. Pronto. Agora tá certo. Entendeu? E aqui? Aqui é o KM1. KM1. Quem é ele? Ele é direita. Partido do sentido direito. E aqui? Aqui é o KM2. Quem é o KM2? KM2. Ele é o que? Ele é ESC, né? Ele é partida esquerda. Pronto. Ok, ok, tudo certo, tudo certo. Vamos fazer agora aqui a alimentação. Alimentação. Você deve estar se preocupando, se perguntando aí, falando assim, esse cara é xarope. Esse cara não me conhece nada. Ele tá falando. Sai do disjuntor, entrei, saí da alimentação, da fonte de alimentação, entrei em cima do disjuntor, saí debaixo do disjuntor aqui, do outro lado, entrei em cima do 95 desse contato auxiliar aqui, do térmico, saí do 96 aqui e entrei em cima do 11 desse contato aqui, do puxiboto, do botão desliga, vermelho, saí do 12, entrei em cima do 13 desse primeiro botão aqui, desliga, desculpa, saí do 14 dele aqui, entrei em cima do 21 do contato fechado dessa bobina aqui, de KM2, saí do 22 aqui e entrei no polo de A1 dessa bobina aqui, tá bom? Aí eu vou pegar essa linha aqui, pegar uma linha entre o 12 desse vermelho e o 13 desse verde aqui, do primeiro verde aqui, esticar uma linha direta aqui, pronto, vim pra cá, beleza, fechei aqui, fechei o comum aqui também, fechei o comum aqui. Então eu, dessa mesma linha aqui, eu peguei e alimentei o 13 do selo desse contato à toa dessa bobina aqui, eu saí aqui do 14 do selo dele e posso ter entrado no 14 desse botão desliga ou em cima do 21 dessa bobina aqui. Do mesmo jeito, eu entrei aqui em cima do... puxei dessa mesma linha aqui, entrei em cima do 13 desse botão agora, do segundo botão liga, saí do 14 dele e entrei em cima do 21 do contato fechado dessa bobina aqui, ó, que é o intertravamento do KM1 e saí de baixo aqui, ó, do 22 e entrei em cima do A1 desse contator. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, entrei em cima do 13 do selo desse contator e saí do 14 e vou entrar entre o 13 desse... entre o 14 desse botão aqui, ó, do segundo botão e o 21 do contato dessa bobina aqui, ó, que é o que eu vou fazer agora. A gente vê aqui, ó. Pronto. Tá pronto a primeira parte da chave da partida com reversão. Comando auxiliar de partida da compensadora com reversão. Aí você fala assim, você tá maluco, cara, isso aí é uma chave revessora simples. Pois é, amigo, eu tô te perguntando, então eu te pergunto. E uma partida compensadora com reversão não é uma chave revessora simples mais uma compensadora comum? Pra quem já assistiu um vídeo que eu mandei subir há pouco tempo aí, a estrela triângulo com reversão não é uma chave revessora simples mais uma estrela triângulo? Do mesmo jeito é a revessora, aí é a chave compensadora com reversão. A primeira parte da compensadora é isso aí que você tá vendo, ó. É uma chave revessora simples. Agora o que a gente vai fazer? Vai montar do lado dela a chave compensadora mesmo normal, porque essa aqui é a reversão. Esses dois contatores aqui são de potência, são bobinas do contator de potência. Então aqui é potência no sentido horário, quando você liga a compensadora, e isso aqui é potência no sentido anti-horário. É uma chave revessora. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Montar do lado a chave compensadora comum, como eu também fiz com a chave revessora. Por isso que eu tô dizendo pra você que aqui você vai aprender realmente como faz. Porque quando você monta de uma vez só a chave compensadora, você fala assim, caramba, é muito contato e loucura. Aqui não, aqui você vai entender. Então tá aí, ó, uma chave revessora simples. É 33% da chave compensadora. Os outros 33% vai entrar agora a chave compensadora, e mais 33% a parte de sinalização. Em três etapas você vai conhecer como se monta uma chave compensadora sem nenhum estresse. Aqui que você achava que era difícil, você vai ver que é fácil, fácil. Vamos lá? Antes disso vamos testar, né? Vamos ver se funciona aqui, porque senão eu posso ter falado muito errado e não vai nem funcionar. Então vamos partir aqui no sentido horário. Pronto, partiu no sentido horário. Vamos desligar e vamos ligar no sentido anti-horário. Tá aqui no sentido anti-horário. Você tá vendo que quando o anti-horário entra, ela bloqueia o sentido horário. do mesmo jeito que quando o horário entra, tá aqui, ó, ele bloqueou o sentido anti-horário. E agora funciona também desligando por aqui, ó, pelo térmico, tá vendo? No sentido horário, ligar de novo agora no sentido anti-horário, e também funciona pelo térmico. E aqui é o botão desliga normal, né? Que é o que a gente acabou de testar, tá vendo? Beleza? Então tá aí. 33% da chave compensadora com reversão pronta. Agora vamos montar a compensadora de verdade, agora do lado dela, que aí você vai entender. Pô, eu achei que era tão difícil fazer uma chave compensadora e o Luiz mostrou que é a coisa mais fácil do mundo. Vamos pegar agora o primeiro contato aqui, ó. Então o primeiro contato aqui da chave compensadora vai ser esse aqui, ó. Esses dois contatos aqui, que é a parte da estrela. Tá aqui. Agora eu vou fazer aqui a parte do... Do trafo. E agora eu vou fazer aqui a parte da carga, da carga total. Pronto. Tá aí. A parte da compensadora. Perceba que a reversora tá montada do lado, ó. O que você vai fazer? É só emendar a compensadora nela, fazer um puxadinho. É isso que você vai fazer, um puxadinho. E tudo aquilo que você ouvia falar de chave compensadora com reversão, meu Deus do céu. Deve ser algo dificílimo. Você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. Fazer uma chave compensadora. Vamos botar aqui agora o temporizador. Dito timing. Pronto. E agora, como funciona isso aqui? Você sabe que a compensadora, ela, ao contrário da estrela triângulo, trabalha Km3 e Km... Nesse caso aqui é Km3 e Km4, né? Quando é uma estrela triângulo, trabalha Km3, primeiro na estrela, e Km5. Depois sai Km3 e fica Km4 e Km5. Quando é a estrela triângulo. Mas aqui é uma compensadora, então como é que a compensadora trabalha? Trabalha na compensação, que é a estrela do transformador, né? Fecha curto na estrela do trafo e mais a alimentação do trafo com a compensação que você escolheu. Sei lá, 65, 70, 50, 90, enfim. Depois que o temporizador aqui der o tempo, ele tira a estrela e o trafo é quem vai ligar a carga. E a carga, quando entra, vem sacaneia. Corta os dois aqui. Trabalha sozinho. Lembra que eu já falei em outro desenho que esse aqui é arrogante? Quando ele entra, ele corta todo mundo, até o amigo que ligou ele? Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, vamos colocar uns contatozinhos aqui. Vamos colocar aqui. Esse aqui, infelizmente, não vai obedecer o mesmo alinhamento, né? Ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. E ele vai estar aqui. Você está vendo que na estrela triângulo não tem contato aqui na carga. Não tem contato fechado na carga, né? E aqui tem. Então, vamos pegar agora um contato aqui do time, né? E vamos botar aqui o contato do time aqui, ó. Pronto. E eu posso subir, que aí vai ficar até melhor, né? Ele sai do centro. Pronto. Beleza. Contato do time. É isso aí. Está prontinho. Vamos agora... Deixa eu puxar logo aqui esse neutro. Fechar logo aqui. Puxar o neutro aqui para não... Está vendo? Está pronta a estrela, a compensadora aí, ó. Que você estava todo preocupado. Falou, o cara é maluco. O cara disse que ia fazer uma compensadora e está montando uma chave revessora. Esse cara não sabe de nada, rapaz. Está metido a querer fazer comandos elétricos aí. Então, você achava que compensadora era um bicho de sete cabeças. Essa é a coisa mais simples da faixa da terra. Olha para aqui. Olha só. Eu vou puxar aqui agora. Fazer esse puxadinho aqui, ó. Aquela área que a gente puxa no fundo. Vai emendorando a mangueira lá e puxando a eletricidade para tudo que é lugar. Vamos fazer agora um puxadinho aqui, ó. Pronto. Olha aí a compensadora montada de uma vez só. Está vendo? Vamos fazer todas as conexões aqui, ó. Normalmente você vê ela assim, aí você fica todo apavorado. Uh, quantos comandos. Quantos comandos. Na realidade é a coisa mais simples do mundo. Pronto. O que a gente fez? Um puxadinho. Puxou essa fiação para cá para fazer esse puxadinho aqui, ó. Mas só existia até poucos instantes isso aqui. Vamos fechar também já o nome aqui. Depois você vai saber o que que é. Aqui. Fechou aqui. Vamos puxar aqui esse alinhamento aqui. Pronto. Vamos fazer aqui a alimentação aqui, ó. Do time aqui. Depois eu explico. Vamos puxar essa linha, fechar esse contato aqui. Pronto. Está aqui. Fechar aqui de novo. Esse outro aqui, esse fechamento. Meu fechamento, como diz o Paulinho Gogó. Pronto. Fechar de novo aqui. Pronto, meu amigo. Está pronta a chave compensadora com reversão. Que ele disse nome enorme, muito se fala. E coisa mais simples do mundo. Agora vamos nomear. Então. Então, essa parte aqui, já explicamos como funciona. Você já sabe que é o que? Uma chave reversora simples. Pronto. Acabou. Vou até ligar aqui para você ver que só vai funcionar ela e mais nada. Está vendo? Olha aqui, ó. Opa, sem ligar o disjuntor não funciona. Está vendo? Olha lá. A chave reversora simples não ligou nada para cá. Você está vendo? Desliguei. A outra reversora. Acabou. Só isso. Mais nada. Agora vamos desativar e ir para frente. E aqui agora é a estrela da chave compensadora. É aquele contator que faz a compensadora funcionar. Nesse caso aqui, quando tem a reversão, quem já assistiu o vídeo da estrela triângulo já está sabendo que é mais ou menos parecido. Esse contator aqui, essa bobina desse contator, não tem selo. Ele não usa nenhum contato dele nessa linha. Ele vai usar em outras linhas. Aqui não. Por quê? O selo desse contator, tanto faz na partida horário como anti-horário. Se for na horário, quem vai fazer é essa bobina aqui, ó. Com esse contator. Com esse contato. Esse contato vai ser dessa bobina. Portanto, quem é ele? Se eu já usei aqui o contato dele 13 e 14, aqui vai ser 23 e 24. Vamos montando junto. KM1, direita, né? Direita. Pronto. Então, quando eu ligar no sentido horário, que esse conjunto aqui vai entrar e vai ficar fixo, só sai quando sai tudo. Por quê? Porque ele é o contato de potência, né? Isso aqui é um conjunto de potência, que é a partida no sentido horário. Então, ele vai manter esse contato aqui sempre ligado. E esse outro contato aqui? Esse contato é 23 e 24 também. Selo para esse contator. Mas ele vai ser selo só que quando entrar o sentido anti-horário. Tá vendo? Olha o selo dele aqui, ó. Anti-horário. É esse contato aqui. E partida horário, Luiz Trindade. Agora ficou fácil. Então, quem é ele? 23 e 24 também. Pronto. Só que de quem? De KM2. E quem é KM2? É ESC, que é esquerda. Caramba, como ficou fácil, que parecia tão difícil. E aqui agora, quem é esse aqui? Esse aqui é o contato do arrogante. Quem é o contato do arrogante? É 21 e 22 desse aqui, ó. Deixa eu nomear logo ele aqui, para quando eu falar, você está vendo. Se não, eu estou dando o nome, porque eu sei, mas você que está vendo eu fazer, precisa entender. Então, vamos nomear. Esse aqui é KM1 direita, aqui é KM2 esquerda, aqui é KM3. Quem é KM3? KM3. Ele é o quê? Ele é estrela. Mas é do transformador. Ele não é estrela daqui, não. Embora ele seja, né? Quem é esse aqui? Esse aqui é T1. T1. E quem é T1? T1 é tempo. Pronto, é o tempo. Vamos botar 10 segundos aqui. Vai demorar um pouquinho, mas você entende. Quem é esse aqui? Esse aqui é KM4. Quem é KM4? KM4, ele é trafo. Ele faz a alimentação do transformador. E quem é esse aqui? Esse aqui é o arrogante. Quem é o arrogante? O arrogante é KM5. E quem é KM5? O KM5 é carga. Você vai entender por que ele é arrogante. Pronto. Beleza. Então, agora podemos continuar. Então, eu terminei aqui o 23 e 24, que é o selo de KM1. Coloquei o outro 23 e 24, que é o selo de KM2. Vou seguir essa linha. Depois eu desço. Então, o que é esse aqui? Esse aqui vai ser 13 e 14 de KM3. KM3. Por quê? Porque KM3 é quem liga o trafo. Não é assim? Primeiro não fecha curto na estrela do transformador, para depois ligar o trafo e dar partida. Do mesmo jeito que na estrela triângulo primeiro não fecha curto no motor, ou seja, no curto-circuito ao motor, para depois dar partida. Então, quando a estrela entra, fecha aqui, para ligar o trafo. Então, esse aqui é 13 e 14. Já está aí o 13 e 14 de KM3. E quem é KM3? É estrela. Estrela. Pronto. E agora, e esse aqui quem é? Esse é 13 e 14, mas é de KM4, do trafo. É o selo dele aqui. Pronto. Vamos lá. KM, aqui, 13 e 14. 12, já está aí, de KM4. E quem é KM4? KM4 é trafo, que é o transformador. É o contator que vai ligar o transformador. E quem é agora aqui? Esse aqui. Esse aqui é 23 e 24 de KM4. É KM4 que vai ligar a carga. Então, ele é 23 e 24. Está aqui, 23 e 24. De KM4. E quem é KM4? O KM4 é trafo. O KM4 é transformador. Beleza? E quem é esse aqui? Esse é o 13 e 14 do arrogante. É o selo do arrogante aqui. O 13 e 14, que é o selo do arrogante. E do KM5. KM5. Pronto. E quem é KM5? O KM5 é carga. Pronto. Aqui. Então, fechamos toda essa linha que na sua cabeça era muito difícil. A chamada chave compensadora com reversão. Pronto. Agora, vamos começar aqui. Quem é esse aqui? Esse aqui eu tinha dito e depois desci para marcar aqui. Então, esse aqui é 21 e 22, que é do arrogante aqui. Desse contato. É um contato de bloqueio. Então, ele é 21 e 22. De KM5. KM5, que é carga. Pronto. Por quê? Porque quando ele entrar, ele vai cortar os dois. E esse aqui? Esse aqui é 31 e 32 do arrogante também. De KM5. Pronto. KM5. Pronto. Está aí. Carga. Aê. Pronto. Fechou. E esse aqui? Esse aqui é 21 e 22 da estrela. Que a estrela, quando entra, também faz sua sacanagem aqui. Ele vai lá e tira. Por isso que ele fica com raiva. Quando ele entra, ele tira todo mundo. Pronto. A estrela. De KM3. 21 e 22 de KM3. Aqui. Que é a estrela. Por isso que a carga... Eu chamo ele de arrogante. Mas ele também, quando entra, ele quer ser só estrela sozinho aqui. Ele corta todo mundo. E esse contato aqui? Esse é do tempo, né? Do temporizador. Então, quem que é ele? Ele é T1, né? T1. T1 é o quê? T1 é tempo, né? Pronto. Tempo. E ele é 15 e 16. Que é o contato fechado de T1. Pronto. Se eu não errei. Se eu errei, a gente conserta. Mas se eu não errei, vai funcionar tudo direitinho, né? Então, como você já viu, isso aqui é o quê? São dois comandos emendados, né? É a chave reversora, simples. E o puxadinho do lado de cá, ó. Emendado. Que é o quê? Uma compensadora normal. Normal. Pronto. Aqui, ó. Puxadinho. Como ele funciona? Então, a hora que você, ou eu, aqui agora, escolher partida no sentido horário. Eu vou clicar nesse push button aqui, ó. No S2. Vai fechar esse comando, como você já viu. Quando esse comando fechar, ele vai fechar esse comando aqui. Quando fecha, ele não sai, tá? Que ele é um contato. Quem conhece já a compensadora, sabe como funciona. A correversão. Quem não conhece, eu vou explicar. Quando ele entra, esse aqui. Essa bobina é de um contator de potência. Quando ele entra, ele não sai. Ele só vai sair quando desligar o comando total. Do mesmo jeito, é a partida sentido anti-horário. É outro comando de potência. É um contator. Essa aqui é a bobina de um contator de potência também. Que quando entra, não sai. Só sai quando desligar o comando geral. Do mesmo jeito, que quando passa para a carga sozinho, aí fica só os dois. Se for no sentido horário, trabalha esses dois no final sozinho. E se for no sentido anti-horário, trabalha esses dois no final. Mas beleza. Vamos lá. Então, eu apertei aqui, eu pressionei aqui o S2 para partir no sentido horário. Entrou esse conjunto. Esse conjunto, quando entra, fecha esse contato aqui. E fica fechado. Ao mesmo tempo que a tensão desce para alimentar a bobina Q3, ela também desce aqui e alimenta o timing. Aí começa a contar o timing. Mas no mesmo instante que ele entra, ele faz o que? Tudo ao mesmo tempo. Ele fecha aqui, mas também abre aqui. E aí o que acontece? Quando ele fecha aqui, ele liga esse contato. Esse contator. Quando esse contator entra, ele se auto-sela por aqui. E fica trabalhando. E esse aqui? Só que ao mesmo tempo que ele entrou também, que ele se auto-selou, ele também fechou esse contato aqui. Ele ficou fechado. Mas esse contato aqui foi aberto quando esse aqui entrou. E aí o que acontece? Fica trabalhando esse conjunto aqui, que é a chamada compensadora. Está compensando. É a estrela, mas o transformador. É a estrela, o timing e o transformador. Aí vai contar os 10 segundos aqui nessa lógica. Quando der 10 segundos, esse timing vai abrir aqui. Quando ele abrir esse contato, sai esse contator. Ele não sai. Ele fica dentro. Sai esse contator. Esse contator aqui, essa bobina, quando sair, ao mesmo tempo, ela abre aqui e fecha aqui. Só que quando ela fechou, quando ela abriu aqui, não tem problema nenhum. Porque esse contator aqui está selado. Está por aqui. Não sai. Mas quando ela abriu aqui e fechou aqui, esse contato aqui está fechado. Aí a tensão entra por aqui e liga esse contator aqui, que é a carga. É o que eu chamo de arrogante. Perceba. Quem ligou ele foi o amigo dele aqui. O KM4 que ligou ele aqui. Só que quando ele entra, ele se auto-sela por aqui e vem sacaneia os dois. Corta aqui e corta aqui. E fica sozinho trabalhando. Então, nesse caso, vai ficar só ele e esse quando sair da compensação. Beleza? Vamos ver se é verdade o que eu estou falando. Ou se eu errei aí, a gente conserta. Vamos lá. Então, deixa eu habilitar. E vou ligar agora primeiro na partida no sentido horário. Está vendo? Sentido horário. Então, a estrela do trafo, o time e o trafo. Quando o temporizador corta aqui, fecha aqui e olha o que acontece. Ele vai e corta os dois amigos. Só de raiva porque cortaram ele aqui. Está vendo? Olha o que ele fez aí. Olha o que ele acabou de fazer aqui. Cortou os dois amigos. Esse cara foi o que ajudou ele a entrar. Deu uma força para ele subir na vida. Olha o que ele fez. Ele foi e cortou o amigo. E cortou. Esse aqui até entendo a sacanagem dele. Porque ele tirou ele. Mas esse aqui não, cara. Foi o cara que ajudou ele a subir na vida. Ele vai e tira o cara. Beleza? Então, aí sai o da compensadora e está na potência total. 100% na linha direta. Se você ver o comando de potência, está na linha direta. Beleza? Sentido horário, tudo certinho. Então, vamos desligar aqui. Sentido horário. E vamos ligar agora. É a mesma coisa, só que agora é com esse contator aqui. Olha lá. Está vendo? Sentido anti-horário. Estrela. Tempo. Transformador. E a potência aqui com raiva. Porque cortaram o arrogante. Está com raiva porque ele cortou ele. Quando der o tempo, ele faz a mesma coisa. 10 segundos. Tomar uma aguinha enquanto isso. Está vendo aí? Acabou de fazer. Então, você entendeu que às vezes a gente pinta, quando não tem um conhecimento, pintam como uma chave compensadora, com reversão, uma coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais simples que tem. Aí, beleza. Você viu isso aí. Deixa eu testar de novo aqui. Desligar. Testar de novo no sentido horário. Desligar pelo térmico lá em cima para você ver. Está aí, sentido horário. Então, está vendo aqui? Quando ele entra, percebe? Ele entrou, não sai mais. E mantém esse contato aqui fechado. Que é para fazer o selo daqui. Mesmo quando ele é cortado. Cortou. Você está vendo que ele não sai mais do comando. Por quê? Porque ele é um contator de potência. Ele mantém esse contato aqui ligado. Só que agora foi cortado aqui por C5, por KM5, que também cortou aqui e se auto selou. Então, ele está sozinho trabalhando. E só os dois que estão trabalhando aqui no final. Vou desligar pelo térmico aqui. Pela falha no térmico. Pronto. Abriu. Vou armar de novo e fazer a reversão. Do mesmo jeito. E aí, quando um entra, corta o outro. Está vendo? Esse entrou, cortou de cá. Esse daqui, quando entrou, também cortou esse. Agora, você está vendo que o contato de selo já está do lado de cá. Que é dessa bobina aqui. Está vendo? E o resto é tudo igual. Temporizou. Saiu. Beleza. Na reversão. Vou abrir também aqui o térmico por aqui. Pronto. E aí, você falou assim para mim. Pô, Luiz. Beleza. Só que aí, eu não tenho uma sinalização de nada. Eu não sei quem entrou, quem saiu. Falha no térmico. Lembra que eu falei em três etapas? Agora, vamos fazer a parte de sinalização. Porque, se você tiver dúvida, é só voltar ao vídeo. Você vai ver as etapas que foram montadas e criadas o circuito. Então, vamos criar aqui agora. Vamos desabilitar e criar agora a sinalização. Então, vamos botar, fazer uma árvorezinha de Natal. Primeira sinalização para partida sentido horário. Segunda sinalização para partida sentido anti-horário. Terceira sinalização para partida na estrela. E quarta sinalização para partida de carga. Na carga, né? E a quinta sinalização aqui, ó. Cadê? Que é falha no relé térmico. Aqui, ó. Falha no relé térmico. Pronto. Deixa eu ver. Depois que eu pôr as lâmpadas aí, eu vou ver como é que vai ficar. Se dá para abrir mais um pouquinho. Então, esse LED aqui é para sinalização de partida sentido horário. Esse aqui é para sinalização de partida sentido anti-horário. Esse aqui é para sinalização de partida durante a estrela. Esse aqui é para sinalização de partida de carga, de motor a plena carga. Esse aqui é para sinalização de falha do térmico. E aqui é o sinaleiro sonoro do térmico. Nossa, que ficou dez. Ficou certinho. É isso aí. Pronto. Agora vamos fazer alimentação comum aqui. Puxar o neutro de novo. Está vendo? Três etapas do neutro. Show de bola. Vem até aqui. Fazer a ligação comum aqui do neutro. E aqui é tudo comum. Pronto. Tudo comum. Pronto. Tudo comum. E botar uma fita isolante aqui. Senão, fazer uma conexão. Dá um pingo de solda aqui. Senão, dá falha. Se eu não fizer isso aqui, não funciona essa linha, pessoal. Então, se um dia... Eu posso até descer. Eu lembro, eu vou fazer essa simulação de tirar esse ponto de conexão aqui. Isso aqui não funciona. E se você fica nervoso e começa... O negócio não dá certo. Você não entende por quê. É um pinguinho desse aí. Vou fazer a conexão aqui, que é comum. Depois eu explico para você o que é. Pronto. Pronto. Agora é o seguinte. Agora eu vou pegar a alimentação para isso aqui. Pessoal, essa alimentação aqui é muito importante. Você tem que pegar essa alimentação debaixo do disjuntor. Porque se você pegar aqui, depois do relé, da saída do relé, no 96 para baixo. Se for para testar a iluminação do comando, beleza. Mas a hora que apresentar uma falha no relé, como você pegou abaixo dele, ele não vai funcionar. Então, o ponto de conexão para você pegar é aqui. Beleza? Que aí sim, você só não vai ter a falha se o disjuntor desligar. Mas aí se o disjuntor desligar, está tudo, tudo parou de funcionar. Beleza? Então, vamos alimentar aqui, que é comum para todo mundo. E depois endereçar, que é para você entender quais são os endereços. Beleza? Então, vamos lá. Essa lâmpada aqui vai sinalizar a partida no sentido horário. Então, tem que ser um contato dessa bobina. Como eu já usei o 13, o 14, o 13 e o 23 e o 24, esse contato aqui vai ser 33 e 34 de KM1. E quem é KM1? KM1 é direita. Pronto. Está aqui. Está bom? E esse aqui, do mesmo jeito, só que é do sentido anti-horário. Como eu já usei o 13, 13, 14, 23 e 24, também vai ser 33 e 34, só que agora é de KM2. KM2. E quem é KM2? KM2 é ESC, né? Que é a esquerda. Pronto. E agora, essa aqui, esse aqui é de sinalização do tempo em que a chave compensadora está na estrela. Está funcionando na estrela. 10 segundos. Quem é a estrela aqui? A estrela é esse aqui, é o KM3. KM3 você usou o que só? Só usei aqui, 23 e 24. Só usei aqui, cadê? Não, 13 e 14 aqui. Só usei 13 e 14. Então, esse aqui vai ser 23 e 24 de KM3. Pronto. Que é a estrela. Ele vai funcionar. KM3. Pronto. E quem é ele? Ele é a estrela. Estrela. Pronto. Cadê? 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 Então, é a estrela. Está certo. E aqui, quem que é? Aqui é carga. É quando entrar a potência total. Então, quem é ele? Vai ser aqui, KM1. KM1 não. KM5. KM5 eu já usei o que? Eu usei só um contato aberto aqui, e os dois fechados, né? Os dois fechados aqui, ó. Então, ele vai ser 23 e 24 de KM5. 23 e 24 de KM5, que é a potência total. KM5. Quem é KM5? É carga. Pronto. Está aqui. E esse aqui? Esse aqui é o outro contato. Lembra? Se você já tem noção de comandos, você sabe que esse bloco de relé térmico tem dois contatos auxiliares, né? O 95 e 96 e o 97 e 98. No caso do 95, está fazendo a proteção. O 95 e 96, que é o NF, normalmente fechado, está aqui fazendo a proteção do comando. E o 97 e 98, que é o NA, normalmente aberto, está aqui, ó. Fazendo sinalização. E qual é o endereço dele aqui? Ele é E. E ele é o que? Motor. Vou botar o mesmo endereço aqui, ó. Motor. Pronto. Está aí. Bom. Os endereços aqui estão tudo certos. Agora, vamos determinar aqui o nome e a cor de cada lâmpada. Então, para essa lâmpada de partida no sentido horário, ela vai ser H1, né? Ela vai ser H1. E eu vou dizer que ela é KM1 e eu vou deixá-la verde mesmo. Ela é verde no sentido horário. Já essa lâmpada aqui, ó, por sentido anti-horário, eu vou dizer que ela é blue, ela vai ser azul. Ela é H2. E ela é quem? Ela é KM2. Pronto. Está aqui. E essa lâmpada aqui da estrela, eu vou deixar ela da cor do contator aqui, ó. Quando dá partida. Melhor, deixa eu ver. Eu vou deixar ela estrela. Vou botar ela vermelha. Deixa ela aqui vermelha. Pronto. Deixa ela vermelha na estrela, durante o tempo que ela está na estrela. Ela vai ser H3, não é isso? É H3. E ela quem é? Ela é KM3, que ela é a estrela. Pronto. Ela vai ser vermelha. E essa lâmpada aqui de potência total, eu vou deixar ela verde também, quando tiver 100%. Ela vai ser H4 e ela é de KM5. Vou botar M5. Pronto. E aqui? Essa daqui é amarela, é a H5, né? É amarela. Ela vai ser IELO, que ela é sinalização de falha no relé térmico. Ela é H5 e ela é o quê? Ela é E, que é o relé térmico. Pronto. E aqui? Aqui é o sinaleiro sonoro. Sinaleiro sonoro vai ser o H6. O H6. E quem que ele é? Ele é E, que é uma extensão do relé térmico. Beleza? Então, deixa eu tirar aqui a grade. Deixar tudo limpinho. Gravar. E bom, pessoal. Se eu não errei, vai funcionar tudo certinho. Pelo menos a sinalização, né? E se eu errei, a gente desmancha e faz de novo também. Então, em três etapas, como eu tinha falado para você. Primeira parte da compensadora, quem é? Uma chave revessora simples. Segunda parte, quem é? O puxadinho que a própria compensadora é ligada à revessora. E a terceira parte, a sinalização. Então, como vai funcionar? A hora que estiver no sentido horário, ou seja, esse bloco aqui funcionando, aí vai funcionar a lâmpada verde para formar essa primeira LED verde, informando que está no sentido horário. Esse terceiro LED aqui, vermelho, durante o tempo que tiver esse conjunto aqui ligado, que é a parte da compensadora, vai estar funcionando essa lâmpada vermelha. E quando sair esse conjunto aqui da compensadora, que entra a carga, que fica 100%, aí pula para essa lâmpada verde. E aí, quando tiver, como vai ser a primeira partida agora, no sentido horário, 100% vai estar a primeira verde e a quarta verde, que aí significa horário e 100%. Quando tiver no sentido anti-horário, vai funcionar essa azul e essa vermelha aqui, enquanto estiver na compensadora. Quando sair da compensadora, vai ficar azul e verde. Verde, que é 100%, e azul te informando que o teu comando está energizado, mas no sentido anti-horário. E quando houver uma falha no térmico, apaga tudo e fica só acesa esse sinaleiro amarelo e o sinaleiro sonoro. Vamos ver se é verdade? Então, vamos habilitar, ligar o disjuntor e partir no sentido horário. Está vendo? Carga, então o sentido horário está aqui, a lâmpada verde, e enquanto está na compensadora vermelha. Aqui o conjunto da compensadora. Saiu, outro verde. 10 segundos. Pronto. Saiu da compensadora, está vendo? Então, saiu da compensadora, entrou a potência total. Então, quem que está? Sentido horário, que é a primeira lâmpada verde, e a potência total, que eu deixei verde também, que é 100%. Então, nesse momento, está 100%. Vou desligar aqui. E agora eu vou ligar no sentido anti-horário, que é azul e vermelha, depois azul e verde. Azul e vermelha, azul porque está no sentido anti-horário, vermelha porque está na compensação, e depois verde, que passou para 100%. Dez segundos depois. Ok? 100% agora, só que você tem informação na porta do painel, que está no sentido anti-horário. Então, vamos desligar agora o sentido anti-horário pelo térmico. Beleza? Então, você desligou. Vai desligar, tanto faz, no horário ou no anti-horário, mas você tem uma informação na porta do painel, porque o seu comando foi desligado. Beleza? Vamos ligar de novo, habilitar o térmico, e ligar agora no sentido anti-horário, e desligar pelo térmico. Está contando o tempo, enquanto isso eu vou explicar. E você fala assim, porra, para que eu quero uma lâmpada para me encontrar, trabalhar 8 segundos? Meu amigo, a lógica de comando é sua. Você vai fazer na sua lógica o que você quiser. Nessa lógica, eu coloquei. Tá bom? Se você quiser, você nem coloca nenhuma sinalização. Você viu como é que faz isso? Porque comandos elétricos, pessoal, é a necessidade do cliente, é a capacidade de criação do profissional, a pessoa que desenvolve. Entendeu? É essa que vai determinar como vai ser feito. Beleza? Tudo certinho? Vamos desligar aqui mais uma vez pelo térmico. Desligamos daquela vez no sentido horário, e agora no sentido anti-horário. Beleza? Sinalização tudo certinho. Pronto. Rearmamos. Vamos ligar de novo aqui no sentido horário. Bom, então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, que não é difícil. Às vezes a gente não tem, assim, o conhecimento, né? Está começando. Acho que é muito difícil. Mas quando você vai montando por etapa, você vai ver que não é nada difícil, é tudo muito simples. É que a gente, às vezes, fica com medo. Eu já passei por isso, passo em algumas situações que você vai fazer que nunca fez. Você fica meio apreensivo. Mas quando você vai ver que não é nada difícil, não é nada difícil, não. Se você está chegando pela primeira vez no canal, deixe seu like, dê uma força para a gente. Se não for inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, e você também que está chegando, se inscreveu, não esqueça de dar um segundo toque naquele sininho que tem acima, que fica com as duas aspasinhas. Porque, se não, você não recebe esse vídeo, por exemplo, quando eu acabar de postar novos vídeos, você não vai receber. E o YouTube, pelo YouTube, né, YouTube Studio, você acompanha como está o desenvolvimento do seu canal, ele informa que só 20% dos inscritos clicaram naquele sininho. A maioria das pessoas, quando eu posto um vídeo, nem sabe se tem vídeo novo, um mês, dois meses, ou três meses depois, que ele vai lá no canal, dá uma olhada, e é que vê. E aí, onde a visualização não cresce. Se você gostou também, achar que vale a pena, poste nas suas redes sociais, no seu Face, no seu Instagram, enfim, enfim, indique para um amigo, vamos crescer juntos. Sozinho, não conseguimos fazer nada, beleza? Espero que você tenha gostado, é só para dimistificar, mostrar que é simples a compensadora. Eu já tenho aqui no canal também, se você for aí na aba de vírus, nesse mesmo formato, a estrela, triângulo, com reversão, e outros mais aí. Se você quer ver esse comando completo, com potência, e auxiliar tudo junto, também no canal você vai encontrar uma chave compensadora completa. Beleza? Muito obrigado a todos, fique com Deus, e até a próxima. Se desativa aqui, valeu pessoal!